Não pertença a tudo assim, já estamos conseguindo Como ele sempre faz, sempre me abençoou Se inscreva no canal Não pertença a tudo assim, já estamos conseguindo Como ele sempre faz, sempre me abençoou Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Não pertença a tudo assim, já estamos conseguindo Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal